Salve galerinha que falou, Elton. E eu, Joel. Hoje a gente vai ver um vídeo lá do canal do Cartiel. Faz tempo que a gente não rege a Cartiel, hein? Que normalmente ele traz melhores momentos de filmes e tal. Vídeos ali de compilados de filmes. E dessa vez a gente vai ver os Espertorantes da Zoeira. Eu lembro que a gente viu um compilado desse filme. Acho que do próprio Cartiel. Mas é um compilado de bastante, tipo, quase um ano atrás, se eu não me engano. Esse aqui é de dois meses atrás. Então a gente não viu ainda. Vamos ver, né? Vamos ver se vai ser parecido. Eu acho que não. É porque lá eu acho que é outro nome, se eu não me engano, do vídeo. Mas bora ver aí, né? Bora ver. O link do vídeo vai na descrição pra você lá no canal dele assistir. Segue a gente na roxinha, segue no Instagram. Quem sabe a gente não vê esse filme um dia em live. Lá na roxinha. Papo reto. E segue aí, segue aí. Tá tudo na descrição. Dá uma olhadinha. Play. Onde é que vocês vão? O oráculo disse que se fôssemos para a guerra, nos ferraríamos. O oráculo disse que nossos abdominais pintados parecem gás e fiscais. Ah, a mulher só tá de um lado, né? Não, o meu tá dos dois. O meu só tá de um. Agora tá na vó. Você é tão pequeno agora. A vó está só de um dia. Você será grande e forte como seu pai. Esse não é seu filho. Meu Deus. É um anão. Não, pô, não dá. Esse filme é só isso. Esse humor não dá, mano. Sua mãe é tão gorda e um traseiro tão grande que o meu perto do dela parece que nem existe. E olha que eu sou gostoso, hein? Se trocando, mano. Esses foram os únicos homens que atendiam as suas exigências. Esse aí é o cara que fazia o Hércules, né? Na Record. Sexy e... E? Bem botados. Vale, mano. Vamos, filha, cara. Curve-se a mim. Oxe! Caraca, o Rodrigo Santoro tá diferente, hein? Para, dengue um homem. É o ator que faz bora de lá. Tá. Valeu, obrigado. Vê, não foi difícil. Espera aí, não. Caraca, essa risada lembra muito mesmo das antifigas, né? Mas o que é tão engraçado? Você! Eu? Saúda como uma mulher! Vocês idiotas usam sunguinho e estão rindo de mim? É. É isso, né? Uma música. Faria qualquer coisa pelo meu marido. Qualquer coisa? Adeus, virgindade. Tem que aprender a apanhar. Ah, é? Ah, é? Lute com a cabeça e pense com o coração. Ah... Isso aqui dá B.O., hein? O que que é isso? O que foi? Ele deu em cima de mim. Eu não dei, não. Ah, mulher dela, né? É, mulher dela. Lembrem desse dia, rapazes? Pois hoje é o dia que vocês vão morrer. Oi? O que? O que? O que? Eu digo, eles vão morrer. É isso que eu quis dizer. Eles vão morrer. Sua mãe é tão burra que ela acreditava que Tupac Shakur era um feriado judaico. O que? O que? O que? O que? Boa, mas é sacanagem, hein? Ajusta essa espada, garoto. Tá roçando aí atrás. Ajusta essa espada na mão. Essa espada é muito boa. Esse filme, cara. Quem é Panaka fala o que? O que? Essa cena é muito boa, cara. É muito... O que? Não tá sacando. É muito bom. Ande comigo. Não, não, não. Seu destino é o mais importante. Beleza, 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 beleza. Entendi. Entendeu o que? É que vocês têm uma sociedade liberal aqui. Eu sou louca por um negão. Cara... Pô, rapaz, essa mulher ali é muito atirada, mano. Eu estou espantando o perfeito. Já nasceu assim. Rap beat, é referência ao rap beat do nada. Mano, corra, rapaz. Você segura pelo cabo, bem firme. Coloca uma mão na pássula. E escorrega outra até o final. Nossa! O cara tem um belo pacote, hein? Ah, tá, gente. Puxa! Mas o que foi que você fez? E foi o quê? Você acabou de me beijar. É assim que os homens aqui de Esparta se saúdam. Suspeito, suspeito. E beijão de língua para os homens. Moço. Ainda posso gritar. Gol de depois de ser parte do meio é muito bom. Referência boa. Ele tem muita coragem. E um peitinho bem bonitinho. Tem mesmo. Ai, que triste, ó. O que é isso? O que é isso? A combinação do meu cinto de castidade. As vezes eu dou leite em pó para ele. Eu chamo de pó de leite porque é tipo leite materno, mas em pó é só colocar na boca dele. Ele adora, não é bebê. Mas que porra é essa? Bete a feia? Bete a feia? Ela tem muita personalidade. O que é que? Ah, 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 ah. Ah, ah, a Oxiteng. Esfoliante, isso é bom para você, Glenn. Espalhe em todo o seu rosto nojento. Ah, ah, ah... Mas que é isso, cara? Faz no skin care. É claro. Meu negão. Oxe, oxe! Não, gente. Não, não pode. Isso aqui não pode no YouTube. Olha o cachorrinho, né? Mas que porra é essa? Ele não mandou ela. Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser... Eu vou pegá-los por trás, por aqui e por aqui. E depois eu vou dar na mão. E vou entrar com tudo pela frente. O quê? Vocês estão rindo de quê? Nada. Não é nada, não. Não é a graça! Imaginem que você me perguntaria... Oxi, montou queiro fantasma! Pagou! Tô feliz demais e nem demonstro Tô feliz demais sem reação Vou fazer com que você seja retirado dos livros da história. Por mim tudo bem, Xerxes. Porque eu não sei ler. Justo! Oxi! Justo! Olha o poder do cara! Olha o capacete do cara, mano! Olha o capacete do cara, mano! Só tem uma mulher cujas palavras você deveria ouvir. A outra? Sua esposa! Ah, pois é! Meu Deus do céu! Olha, eu sou uma consumidora esperta! Eu comprei essa roupa de uma mexicana numa loja num peco! Perdi! Comprei! Yeah! Para de ser doida! Pera aí! Deixa quieta! Tua mãe é tão gordo! Agora que eu me toquei que ela parece uma pessoa! Agora que eu me toquei! E seja forte! Quase! 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 Que gracinha! Meu Deus! Meu Deus! Sobe! Segura! Aí ela certeza que ela estava esperando outra coisa e ele quis só em malhar! No mínimo! Relaxa, capitão! Revele-se, criatura! Que nojo! Vejo que Leônidas está ensinando o futuro rei de Esparta a ser um homem! Ah, não! Lá vai! Lá vai! Porra, mano! Lá vai! Você é minha mãe? Porque eu estou prontinho para mamar! Oxi! Contemplem Leônidas! Au! Fala, trezeiro! Fala, trezeiro! Autografa, meus filhos! Eles são de verdade! Oh! Meu senhor! Ele dirá a Xerxes que Esparta não é boa para eles! Então seja lá o que for fazer com o Choque na Faça da Morte! Para de jogar as pessoas na Faça da Morte! Que coisa? Espartanos! Informação! Au! Para Xerxes! Espartanos em direção ao Sol! Meu Deus! Passando mal de rir! Ah, mano! É, tipo assim cara! Esses filmes são muito legais porque eles trazem muitas referências! E é paia porque às vezes tu não pega todas, tá ligado? Aí fica nisso, tá ligado? Mas eu acho muito legal! Mas eu achei da hora de trazer referência a cantor, tá ligado? É! Essas paradas! Muito interessante! É tipo assim! A gente tem que assistir esse filme! Porque ele parece ser da hora! Eu nunca assisti! Eu nunca assisti o outro! Meu nome do outro! 300 né! É 300! Eu acho que eu nunca assisti ele mano! Nunca assisti! O original mesmo? Sim! Nunca assisti! Caraca! Então a gente tem que assistir também! Mas a 300 é grande né cara! Eu acho que é um filme bem grande! Cara! Muito bom! A edição tava bem humorada né! E tal! Trazendo elementos aí! Tipo! Recentes! Eu acho que tinha até! Que tinha até! É! Coisa bastante do vídeo passado que a gente reagiu! Talvez ele só reeditou! Só reeditou! Talvez né! Só que tipo! Tem que tomar cuidado com o Youtube hein! Negóis de criança aí! Tem que dar uma censurada! Youtube não gosta não cara! É complicado fazer o que né! Mas esse filme parece ser muito bom! Assim! Pelo menos! Se você tiver esse tipo de humor! É bem suspeito! Humor quebrado né! Os Spartan ali são bem suspeitos! Só um pouquinho! Isso aqui! Mas parece ser sensacional! Se você gostou já sabe! Se inscreve no canal! Ative o seu like! Isso aí mano! Tchau tchau!